Em uma batalha final frenética de todos contra o Rei das Maldições, o Sukuna em pessoa declarou que o Higuruma tem um talento pro Jujutsu tão refinado quanto ele. Nesse vídeo nós vamos ver como foi essa batalha completa entre Higuruma e Sukuna, nessa grande batalha final contra o Rei das Maldições. E se você ficou curioso pra saber como ela aconteceu, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez com a batalha do Higuruma vs Sukuna. Mas aqui no canal a gente já tem várias batalhas que ainda não aconteceram no anime, que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, o link vai estar aparecendo em algum momento desse vídeo, então assiste ele até o final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pra esse vídeo. Depois que Rajime Kachimo foi derrotado, Yuji e Higuruma caem do céu no campo de batalha pra colocarem seu plano de derrotar o Sukuna em prática. Os dois concentrados e tensos encaram o sorridente Sukuna no campo de batalha. Antes da batalha começar, temos um flashback do plano dos feiticeiros sobre como lidar com o Kinjaku e Sukuna, caso o Gojo seja derrotado. Um plano que tem o Higuruma e sua técnica amaldiçoada como chave principal pra vitória. O Sakabe quer que só os mais fortes lutem contra o Sukuna. Feiticeiros fracos só vão morrer perante o Rei das Maldições. Ele declara que quem tem muita energia amaldiçoada ainda pode resistir à assimilação com o Teng. Mesmo assim, todos os jogadores restantes da migração à extinção serão os primeiros a morrer caso o Kinjaku sobreviva. Nureto Shikama é o primeiro a se retirar do plano, já que não pode fazer muita coisa. Ele planeja proteger sua família e fugir pro exterior com eles. Mas antes dele continuar, o Kusakabe fala que não precisa saber a sua motivação. Ele só precisa dos mais bizarros nessa batalha. Até o Yuji agradece por todo o ensinamento dele até aqui, já que o Chozo é um péssimo professor. O Sakabe continua e diz que só precisa daqueles que conseguem usar a técnica amaldiçoada reversa, aqueles que querem morrer ou não se importam de morrer. O resto deve se retirar ou servir de suporte. O primeiro a declarar querer lutar é o Higuruma, que diz ser o próximo a lutar depois do Kashimo. Ele pretende usar sua técnica amaldiçoada e confiscar a técnica do Sukuna. Mas o Kashimo fica pistolaço por já darem ele como morto depois dele ter cedido a vez pro Goju. O Higuruma continua e diz que se a pena de morte for acolhida, ele pode lutar usando a espada do Carrasco, uma espada que mata com um único golpe. O único problema é garantir que o confiscar vai resultar em uma pena de morte. Mas tudo isso depende dos crimes do Sukuna, já que não depende do usuário da técnica escolher a sentença. O Itadori complementa dizendo que trocou de lugar com Sukuna três vezes. E em todos esses casos, pessoas foram mortas. Além de que agora, no corpo do Megumi, ele tem feito o que bem entende. Eles pensam em uma forma de reduzir as opções até que levem a sentença de morte. Então o Higuruma cita todos os crimes do Sukuna até aqui, e menciona seus crimes no corpo do Megumi. Mesmo que o Itadori diga que no reformatório foi ainda pior. Só que o Higuruma rebate dizendo que os culpados de tudo isso foram os dedos do Sukuna. Então seria difícil provar que ele foi o causador do dolo. Até poderia ser um crime culposo, mas não tem como provar que o Sukuna induz um instiga as maldições a fazerem isso. Esse é o mesmo caso da mãe do Junpei. Ele tem culpa indireta, mas não tem como provar nada. Ele diz que a sentença por homicídio é de 10 a 15 anos de prisão se for de uma pessoa. Prisão perpétua ou pena de morte se forem duas pessoas. E de pena de morte se forem três pessoas ou mais. Ele complementa dizendo que o Sukuna fez tudo isso de forma vil e cruel. O que impossibilita apenas alternativas de reabilitação. Se fosse um caso normal, com certeza ele receberia a pena de morte. O Kusakabe diz que entendeu tudo. Até a Miwa fica impressionada e fala que ele só tá fingindo ter entendido. Pra raiva do professor. Pra provar que entendeu, ele diz que em um julgamento normal, o Sukuna seria sentenciado à morte por todas as acusações. Mas na técnica do Riguruma, o juiz pega as acusações e realiza cada processo separadamente. Se fosse com base nas acusações como um todo, só 30% disso já resultaria em uma pena de morte. Mas o problema são os crimes menores serem absorvidos por um crime maior. Tipo, se alguém esfaquear uma pessoa, ela será acusada por lesão corporal ou tentativa de homicídio. Mas as roupas da vítima serão rasgadas. Então o crime de dano material é absorvido pelos crimes mais graves. O Riguruma complementa dizendo que o juiz pode acusar o Sukuna de danos materiais. Então uma pena de morte seria difícil de ser concedida. O Itadori confirma isso ao dizer que foi acusado por seu caso de patinho. Então o Sukuna poderia ser acusado de um crime leve cometido ainda quando estava no corpo do Itadori. Mas a coisa fica pior se levar em conta os crimes cometidos pelo Sukuna há mil anos atrás. Crimes que já poderiam estar prescritos. Mas segundo o Riguruma, o conceito de prescrição foi introduzido na era Meiji. O que para o Itadori significa que estão prescritos. Mas ele diz que em 2010, o código penal foi alterado para não existir prescrição para homicídio. Então o Itadori volta atrás e se questiona se não foram prescritos. Mas só para voltar atrás de novo, quando o Riguruma diz que a prescrição se manteve para crimes cometidos antes de 1985. Mas o Riguruma se contradiz ao citar que no código Yoru da era Heian, a prescrição não existe. O que faz o Itadori voltar ao início e se perguntar se não prescreveram. Confuso o Itadori questiona sobre qual certo. Mas nem o Riguruma como advogado sabe. Vai depender de como Sukuna lidou com isso antes de encarnar. Já que o prazo de prescrição não pode valer mesmo sob a lei moderna. O Hakari completa dizendo que o mundo espiritual conta com o Mysterio, o que é confirmado pelo Riguruma. Que complementa dizendo que o juiz é seu Shikigami. Um Shikigami da sua técnica amaldiçoada. Então se ele, como usuário, pensa uma coisa, seu juiz também pensará o mesmo que ele. O Sakabe chega à conclusão que, segundo o julgamento do juiz e os crimes do Sukuna de mil anos atrás, ele já cometeu uma quantidade imensurável de crimes. O que significa uma baixa chance dele ser condenado por um crime que receba pena de morte. Mas mesmo que ele não receba uma pena de morte, se o Riguruma ainda conseguir usar sua técnica confiscar para tirar a técnica amaldiçoada dele, já vai ser de grande ajuda. Mesmo que o próprio Riguruma não saiba se vai funcionar nas Dez Sombras ou no Santuário Malevolente. Mas pra eles, se acertar em uma delas, já vai ser de grande ajuda. Mas aí o Itadori declara que existe sim uma chance de conseguir uma pena de morte pro Sukuna. Só que antes dele dizer qual é essa chance, o flashback é interrompido pelos corvos da Meime, atacando Sukuna com tudo. Mas ele percebe e destrói todos eles facilmente com a sua arma especial. De longe ela vê como seus corvos foram derrotados e que isso já era esperado por pessoas do nível do Gojo, Kinjaku e Sukuna. Mas todos eles evitaram um golpe direto. Ela declara que já distraiu ele. Agora é com o Riguruma, que já chega martelando Sukuna do alto. Mas o Rei se esquiva facilmente daquele martelo gigante. Em meio aos escombros levantados, o Itadori avança até o Sukuna. Ele soca vários pedregulhos como distração. Pro Riguruma agarrar uma das mãos do Sukuna com seu martelo e impedir que ele use a sua arma. O Sukuna fica imóvel enquanto o Itadori avança com seu punho cerrado, pra lançar um socão que o Sukuna se defende com os três braços. Um soco tão poderoso que mesmo defendendo, o Sukuna sente o ressoar dele em sua alma. Nesse momento, o Riguruma grita pro Itadori que agora eles vão refazer, enquanto expande o seu domínio em volta de todos. Voltando um pouco no passado, o Itadori tem a ideia de fazer em uma terceira instância do julgamento anterior. Ele pensa em refazer o julgamento de quando eles lutaram no jogo do abate e trazer o Sukuna nele. Assim fica mais fácil dele ser acusado pelo crime de genocídio em Shibuya. Então, o Shikigami do Riguruma lê a acusação de que o Itadori é suspeito de ter cometido o genocídio em Shibuya no dia 31 de outubro de 2018. Em um novo julgamento, os três se encaram frente a frente pra obterem a resposta do verdadeiro culpado. Com a evidência em mãos, o Riguruma declara que o Itadori não matou ninguém. Sua confissão é inverídica e motivada por um forte senso de responsabilidade. Ainda declara que o verdadeiro culpado é, enquanto Sukuna ri, debochando de toda essa situação. O Riguruma completa dizendo que o verdadeiro culpado é Ryomen Sukuna, já que o juiz sabe de tudo sobre aqueles dentro do seu domínio. Mesmo assim, ele não tem qualquer informação além da evidência que é dada. Tudo isso pro julgamento ser justo, já que a sentença só será dada com base nas argumentações dos dois lados. Com a evidência em mãos, o Riguruma vibra ao saber que a evidência é a mesma do julgamento anterior sobre o Sukuna estar no corpo do Itadori. Além dos detalhes sobre ele assumir o corpo do Itadori e histórico da sua personalidade violenta. Ainda com a evidência em mãos, o Riguruma pensa que, contanto que o Sukuna não tente atenuar sua responsabilidade, essa prova é capaz de conseguir uma pena de morte pra ele. Mas pro seu espanto, o Sukuna declara que as evidências não são necessárias. Ele já ouviu sobre tudo isso de dentro do Itadori. A única coisa que lhe interessa é a espada do carrasco. Ele não se importa com o que fez ou quando fez alguma coisa. Ele declara que eles acabem logo com isso. Uma declaração que foi o suficiente pro juiz declarar o Sukuna como o culpado. Enquanto o Sukuna ri, sua técnica é confiscada e ele recebe uma pena de morte. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora que a batalha vai começar de verdade, nós temos outras batalhas de Jujutsu que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, os links vão estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Os três feiticeiros saem do domínio no mesmo instante. O martelo do Riguruma começa a se transformar em sua espada do carrasco, enquanto Sukuna se mantém sorridente. Empunhando a espada do carrasco, o Riguruma pensa sobre como Sukuna perdeu a habilidade de usar as 10 sombras na luta contra o Goju. Então tem uma grande chance do confiscar ter tirado sua técnica amaldiçoada, o que dá uma chance clara de vitória que eles não podem desperdiçar. Por isso, vários feiticeiros do colégio Jujutsu entram na batalha ao mesmo tempo. Mas nesse momento, um pensamento inunda a cabeça do Riguruma. Você anseia tanto assim pela morte, Riguruma? Enquanto os feiticeiros cercam o Sukuna, os únicos que perceberam que essa chance de vitória era muito rasa foram apenas o Sukuna e o próprio Riguruma. Então inúmeros cortes do Sukuna são lançados em direção aos feiticeiros. Riguruma e o Sakabe são os primeiros a serem atingidos pelos cortes do Sukuna. Então ele percebe que o Sukuna estava aportando uma ferramenta amaldiçoada. E por isso ela terá prioridade pelo confiscar, em vez da técnica amaldiçoada do culpado. Enquanto é atingido em várias partes do corpo, o Riguruma percebe que falta experiência de batalha para ele. O Sakabe se põe à frente e usa o novo estilo sombra Domínio Simples para reduzir o dano recebido. Enquanto é cercado, o Sukuna percebe que o reforço de energia amaldiçoada de todos melhorou bastante, inclusive do Itadori. Também percebe que o Domínio Simples reduziu a força e o dano da sua técnica. Mesmo não sendo no mesmo nível que uma amplificação de domínio, houve uma redução considerável. O Sakabe percebe que quase morreu, mas percebe que não é todo o corte do Sukuna que pode cortar o mundo. Ele julga que deve precisar carregar um pacto de ligação. Ele pondera sobre os cortes do Sukuna e quais seus pontos fortes e fracos, mas chega à conclusão que é impossível se defender de algo que é morte instantânea. Em frente ao Riguruma, ele fica receoso sobre as chamas que o Sukuna usou em Shibuya, mas logo deixa esse pensamento de lado e julga que o Sukuna não pode usar no momento. Riguruma declara que eles conseguiram a pena de morte, mas o confiscar só atingiu a ferramenta amaldiçoada do Sukuna. O Kusakabe responde que é mais que o suficiente, já que é a melhor forma de evitar imprevistos. Ele diz que vai proteger o Riguruma com a sua vida, mesmo que tenha que morrer pra isso. Ele se espanta por ter dado tamanha declaração, já que é um covarde, mas o Sukuna apenas ri e nota o esforço de todos os feiticeiros, só que agora ele vai mirar nas pernas de todos. De longe, Chozo condensa o seu sangue pra usar um tiro perfurante, mas o Sukuna apenas declara que agora ele vai apostar uma corrida com todos. Chozo lança o seu sangue perfurante, mas antes do ataque atingir, o Sukuna desaparece da vista de todos. Quando finalmente aparece, já é empalando Chozo com seus dois braços ao mesmo tempo. O Chozo cospe sangue enquanto o Itadori corre pra agarra o seu irmão, quando o Sukuna lança ele pra longe. A ferramenta amaldiçoada do Nanami é lançada no Sukuna, mas ele rebate pra cima. Quem impõe essa espada é o Inu, que agarra ela de volta e tenta cortar o Sukuna. O Sukuna se defende, mas sente todo o impacto do ataque, então percebe que a técnica amaldiçoada do Nanami está imbuída na ferramenta amaldiçoada. Ele rebate com o chutão, que o Inu se defende, mas não aguenta a tamanha força ou a força absurda desse chute e é mandado pra longe. Ao mesmo tempo que o Kusakabe e Itadori cercam o Sukuna, que por sua vez lança seus cortes mais uma vez nos dois, que tentam se defender. Por trás do Kusakabe, o Riguruma ataca com sua espada do carrasco. Ele lança seu corte, mas a espada corta apenas os cabelos do Sukuna. O Sukuna agarra o braço do Riguruma, que porta a espada, com as três mãos só pra garantir, enquanto soca o Riguruma com o quarto punho. Ele pergunta se o feiticeiro consegue seguir o seu ritmo, então lança o Riguruma pra longe com uma força absurda. Ele começa a correr em direção ao Riguruma, enquanto o Itadori tenta perseguir o Rei das Maldições, pra não deixar o Riguruma sozinho. Mas o Itadori cume poeira, enquanto percebe que o Sukuna é rápido demais. Não demora muito pro Riguruma conseguir se estabilizar, mas quando ele olha pra frente, um monstro já está em seu encalço. Ele lança um corte que destrói o prédio em que eles estão. Aqui voltamos um pouco no passado, onde o Riguruma explica sua técnica amaldiçoada, e como ela pode salvar o Megumi. Como seu Shikigami consegue diferenciar as almas, eles podem usar sua espada do carrasco pra atacar o corpo do Megumi, porque só o Sukuna vai morrer. O Megumi e sua alma continuarão vivos. Ele diz isso ou que isso ficou claro quando julgou o caso do Itadori, já que a sentença foi dada ao Sukuna e não a ele. Então todos concordam que essa é uma ótima opção pra salvar o Megumi e depois recuperar sua alma adormecida. Com esse plano aprovado, o Itadori vai conversar com o Riguruma em particular, pra perguntar se ele anseia tanto assim pela morte, já que vai enfrentar o Sukuna de frente. Mas ele só responde que é alguém que desistiu e foi abandonado pela lei. Declara que só quer arrumar uma punição, então vai cumprir o seu papel e morrer nessa luta. O Itadori entende o que ele quer dizer, já que se sente da mesma forma, mas acha que ainda assim o Riguruma deveria continuar vivo. Só que ele retruca dizendo que o Itadori não pode dizer algo tão ridículo assim, já que ele se tornou alguém que nem consegue olhar nos seus olhos. De volta ao presente, o Riguruma encara o Sukuna enquanto a energia absurda transborda do corpo dele. Sukuna percebe que ele está usando amplificação de domínio pra neutralizar sua técnica. Ele nota que o Riguruma despertou como feiticeiro há cerca de dois meses. Mesmo assim, ele teve uma velocidade de evolução anormal, que deixou o Rei das Maldições fascinado. Riguruma reacende a luz mortífera da Espada do Carrasco mais uma vez, se sagrando como uma joia bruta capaz de rivalizar com o Satoru Gojo no quesito talento. Frente a frente, o Sukuna fica impressionado, não só pela amplificação de domínio, mas também pela capacidade do Riguruma interromper e reativar o efeito da sua técnica sem desativar ela. Sukuna pensa enquanto lutou contra o Gojo. Ele ativava a amplificação pra se defender, mas se atentava pra causar apenas uma pausa na adaptação do Mahorabi, e não sua interrupção e invalidação. Ele ri ao perceber que Riguruma mantém sua espada acesa entre as amplificações de domínio, e chega à conclusão que ele é tão proeficiente com o manejo da sua técnica amaldiçoada quanto o próprio Sukuna. Enquanto exala uma aura sinistra, o Sukuna lembra do nome do Riguruma, uma aura tão absurda que deixa o Itador e o Riguruma espantados com o tamanho e o poder. Com isso, o prédio em que eles estão desaba. Entre os escombros, o Riguruma avança contudo em direção ao Sukuna. Ele prepara mais um golpe com a sua espada, mas o Sukuna corta diversos pedregulhos à sua volta, que explodem como se fossem bombas bloqueando a sua visão. Quando o Sukuna iria atacar pelas costas, o Itadori já aparece lançando um socão em direção a ele. Mas o Sukuna bloqueia com um dos seus braços, e mira sua técnica no torso do Itadori com o outro. Então fatia quase todo o estômago do Itadori pra mandar ele pra longe, declarando que o garoto se enxergue. Ele diz que o Itadori e nada são a mesma coisa. Com o olhar de Desden, ele termina dizendo que o Itadori não tem nada de interessante. Já no chão, o Riguruma lança uma chuva de estocadas que o Sukuna se esquiva sem muitos problemas. Não só isso, mas acerta o Riguruma no rosto e na barriga. Só que o feiticeiro consegue aguentar e prepara seu ataque pelas costas do rei, e se esquiva mais uma vez. Aqui o Sukuna começa a entoar o cântico da sua técnica amaldiçoada, enquanto toma pouca distância do Riguruma. Pra lançar um desmantelar, quase a queima a roupa no feiticeiro. Um desmantelar que atinge o Riguruma e destrói parte do local em que eles estão. Como o Sukuna sabe que não foi o suficiente pra matar, ele ordena que o Riguruma se cure. Ao olharmos pro Riguruma, vemos que um dos seus braços foram arrancados pelo desmantelado Sukuna. Ferido, ele ri sobre como é engraçado e assustador, está diante da morte. Mas o Sukuna continua seu ataque e arranca outro braço do Riguruma, perguntando se esse é o máximo que ele consegue. Entediado, ele diz que na próxima vai mirar na cabeça. Ele ordena que o Riguruma use a técnica amaldiçoada reversa, e até brinca sobre ele ter faltado nessa aula. O Sukuna ainda quer ver o seu melhor golpe, se não, será o fim do feiticeiro. Nas últimas, o Riguruma pensa sobre como está ali pra cumprir o seu papel até o fim e morrer. Quando o Sukuna iria desferir o golpe final, recebe um tiro de sangue perfurante, mas bloqueia o ataque facilmente. Ele nota que esse é o ataque do Chuzo, e que ele ainda está vivo, mas que continua sendo idiota. Só que esse ataque deu o tempo que o Riguruma precisava pra usar sua energia amaldiçoada reversa e curar seus braços, pra então lançar outra estocada no Sukuna desprevenido, que dessa vez acerta em cheio a mão do rei das maldições. Então esse seria o fim do Sukuna pelas mãos de um prodígio tão grande quanto o Goju. Mas quando o Riguruma olha de novo, acertou a mão do Sukuna que ele mesmo tinha arrancado com a sua técnica. Então o Sukuna brinca que essa foi uma boa tentativa. O Riguruma se espanta com a sua velocidade de reação, mas ao mesmo tempo desiste, porque esse era o ponto máximo que ele poderia alcançar. Ele lembra sobre a hipótese das maldições se tornarem mais fortes depois da morte. Então lança sua espada em direção ao Itadori, antes de ter o seu torso pateado pela técnica do Sukuna. O Itadori agarra a espada do carrasco enquanto vê mais um de seus companheiros caindo enquanto deposita sua fé nele. Antes de finalmente cair, o Riguruma ri e diz que foi até onde podia. Sem tempo pra sentimentalismo, o Itadori declara ser um feiticeiro jujutsu, enquanto ataca o Sukuna pelas costas. Um ataque a queima-roupa que não teria como se esquivar. Isso se o Sukuna não tivesse simplesmente desaparecido da vista do Itadori pra se esquivar. Após esse ataque, a espada do carrasco se desfaz, o que pode significar que o Riguruma realmente morreu. O Yui e Kirara aparecem no campo de batalha pra recuperar o corpo do Riguruma e fugir com seu teletransporte. A batalha que se inicia a seguir é a grande batalha final entre os dois protagonistas de Jujutsu Kaisen e o Rei das Maldições, o feiticeiro mais forte e vivo. Uma batalha que vamos ter vídeo completo aqui no canal quando sair completa no mangá. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a essa batalha e também dizer que a gente tem outras batalhas de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, essas batalhas vão estar aparecendo aqui na tela final e aí você pode clicar e assistir. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!